Os advogados de defesa de Eliseu Matos concederam entrevista coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira. A tese da defesa é de que a delação premiada dos empresários Julian Scherer e Arnaldo Scherer é questionável. Além disso, os advogados alegam que não há fatos concretos que liguem diretamente o prefeito afastado ao esquema de corrupção na Semasa. Veja a seguir os principais momentos da coletiva. É uma situação inédita em Santa Catarina e inédita em vários tribunais brasileiros de um prefeito sem ter um processo regularmente instaurado contra ele de ficar afastado tanto tempo. Então, geralmente, isso se faz num ato de recepção da denúncia que se afasta um prefeito naquele momento que ocorreu ontem, não com tanta antecedência, com 80 e poucos dias. Então, nós estamos tentando repolo desde aquele momento, não só agora. Nós poderíamos ter isto posto, mas em virtude das férias forenses, do final de ano, do carnaval, este é um período muito delicado para quem precisa de medidas de urgência da justiça. Primeiro, não há acusação de desvio de dinheiro. Nem a acusação não existe. Nem a acusação, a denúncia fala que houve desvio, ou seja, que saiu dinheiro da prefeitura para o Eliseu. A acusação não diz isso. A acusação diz que saiu dinheiro da empresa privada para o Eliseu. Isso é uma coisa absolutamente diferente. São situações absolutamente diversas que não podem ser confundidas. Então, isso caracteriza que não há nem... Primeiro, não há superfaturamento. Isso, assim. A ideia que se divulgou que há superfaturamento totalmente inverídico, até porque a contratação da nova empresa tem um contrato que é 300 mil reais a mais por mês, superior a antecedente. Então, onde é que há superfaturamento? Prejuízo não há nem aos cofres públicos, nem ao serviço público, porque o que nos foi informado, por quem nos instruiu para elaborar a defesa, é de que a via plana, o tempo em que operou, operou com excelência, com qualidade, atendeu com o povo lajeando. É isso a informação que nós temos quanto advogados de defesa. A delação feita, ela foi feita sob tortura psicológica, a pior delas. A tortura física deixa rastros, a tortura psicológica não, ela é pior. Pegaram-se um pai e um filho empresários classe média, enclausularam na cadeia, colocaram com pessoas com raços condenados. A pessoa tende a dizer qualquer coisa no seu desespero. Por isso entendemos que o valor da delação, ela foi um ato de desespero. E é um ato de desespero tão singular, que o sujeito acusa a si próprio, acusando os demais, auxiliando a acusação. Então, nós entendemos que não há valor jurídico, e vai caber ao Ministério Público, a delação em si não é prova. O delator precisa trazer elementos de prova, e esses não foram trazidos, e nós, pelo que nos afiança o prefeito, nas explicações, que nos parecem muito plausíveis, não, nós não acreditamos que a acusação consiga fazê-lo, e o que nós temos a revelar durante o processo, também penso, vai fortalecer muito a posição da defesa. Foram oito meses de interceptação telefônica, não tinha absolutamente nada. Se houvesse irregularidades, haveria interceptação de ligações do prefeito Eliseu com o esquema que está desenhado na denúncia. Não houve nada. Uma delação feita por pessoas desesperadas é que mudou o curso de... A fraqueza de elementos é tamanha, que eles precisaram algo da festa do pinhão que não tem nada a ver com a via plan, que é a única coisa que parecia comprometer moralmente o prefeito, mas não criminalmente, não em inicitudes. Então a fragilidade é tamanha, é tão espantosa, que somente restou para legitimar nas gravações aquele infeliz, aquela infeliz gravação. Se tivesse algo sólido, se algo correto, algo com fundamento para isso, vocês todos saberiam com toda certeza. A sacola de dinheiro é uma prova material de uma entrega de que alguém fez a outra, mas isso é absolutamente nada de prova, é um indício que pode ter havido alguma coisa de irregular com relação às pessoas que foram flagradas, fotografadas naquele momento, mas nós não sabemos de verdade. O prefeito, quanto a mala, é preciso dizer que o prefeito, nem antes daquele momento, nem depois, sabe a razão pela qual não conversou com o Toninho, nem antes nem depois, nunca mais se viram depois disso, devido a um clausuramento.